O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou nesta quinta-feira a reunião com o líder norte-coreano Kim Jong-un, prevista para o dia 12 de junho em Singapura. Por meio de uma carta, Trump escreveu que a reunião não será realizada para o bem das duas partes, mas para detrimento do mundo. Mais tarde, o presidente americano disse que a capacidade nuclear dos Estados Unidos é tão grande e poderosa que ele pede adeus para nunca usá-la. O que ele pede adeus para o governo nuclear dos Estados Unidos é removed. Não pode acontecer de adeus. Se e quando Kim Jong-un chooses to engage in constructive dialogue e actions, eu estou esperando. Em a meantime, A cúpula pode ocorrer mais tarde, mas só quando a ameaça das armas nucleares for removida. Se Kim Jong-un quiser retomar um diálogo, eu estarei esperando. Enquanto isso, vamos continuar pressionando e impondo as devidas sanções. Trump optou por cancelar o encontro histórico com Kim Jong-un, mesmo depois da Coreia do Norte demolir seu complexo nuclear usado para testes. Para o professor de Relações Internacionais da USP, Alexandre Uehara, ainda não há nenhuma confiança entre os dois líderes para que a reunião aconteça. Um dos fatores que contribuiu para a situação foram os exercícios militares realizados entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos, há alguns dias atrás. Que foi percebido como uma espécie de provocação dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, para ou contra a Coreia do Norte. Isso, na minha opinião, era desnecessário, não seria um ato conveniente. E isso acabou promovendo aí um ruído nas negociações desse encontro dia 12. E um outro fator recente foi as declarações do John Bolton, que é ligado ao governo norte-americano, que tem aí um papel normalmente bericista no governo americano. E a declaração de que, eventualmente, a Coreia do Norte poderia se tornar uma Líbia. A comparação com a Líbia não caiu bem para a Coreia do Norte. Menos de 10 anos após o país encerrar suas atividades nucleares, o ditador Muammar Gaddafi foi derrubado e morto em 2011. Alexandre Uehara diz ainda que a China tem papel fundamental para uma possível cúpula. A CIDADE NO BRASIL